Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à aula de introdução ao estudo da economia do curso de Ciências Contáveis. A disciplina de hoje será administrada pela professora Haline Souza. Lembro que a partir de agora essa videoconferência está sendo gravada e que posteriormente o vídeo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Tenham todos uma excelente aula. Professora, bom trabalho. Obrigada, César. Então vamos lá, né, Rebeca? Por enquanto só a Rebeca, daqui a pouco pode chegar os demais, mas vamos iniciando. Bom, desejo que seja uma excelente aula aí, embora o conteúdo, não vou mentir, o conteúdo é um pouquinho pesado hoje, mas é um conteúdo bem interessante, tá? A aula de hoje é a nossa aula nove, já postei lá pra vocês, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu colocar aqui pra aparecer meus slides. E compartilhar logo o meu áudio, que daqui a pouquinho a gente vai assistir um vídeo. Pronto. Então, olha só. Esse conteúdo eu já postei lá no portal pra vocês, tá, Rebeca? Rebeca, tá de parabéns, né? Rebeca, nunca falta, né? Gosto de ver aí o bom desempenho. Ah, se diz tudo, pode não faltar. É, porque às vezes quando o aluno tá presente, às vezes já é difícil, né, Rebeca? Ele entregar tudo, né? Exatamente. Imagina quando falta, aí fica realmente mais complicado. Mas, enfim, parabéns, tá? Gosto de ver aí a sua participação. Bom, já, não sei se você teve tempo de dar uma olhada lá no portal, né? Eu já coloquei essa apresentação da aula nove, tem lá também um texto de apoio e também um vídeo, né, que nós vamos assistir. E esse vídeo, ele fala sobre, é uma notícia recente sobre os resultados da economia brasileira em termos de PIB, né? O produto interno bruto. Com certeza, vocês já ouviram falar o que que é o PIB, né? Geralmente, quando cai na prova, o que é PIB? Aí o aluno responde, é o produto interno bruto. Ok, né? Isso é óbvio, né? Mas quando a gente pergunta o que que é PIB, na verdade, a gente quer o conceito, né? O que que é esse produto interno bruto? Então, é isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. A gente vai falar principalmente sobre como nós vamos mensurar esse PIB, né? Como é que a gente faz esse cálculo do PIB, por que que ele é importante, né? Lembrando que a gente já tá falando aqui da macroeconomia, né? Então, já é a segunda aula, né? Que nós estamos falando dentro da macroeconomia. Inclusive, esse tema é um dos mais importantes da macroeconomia. É a determinação do PIB. E a contabilidade social, né? O que que é a contabilidade social que nós vamos ver na aula de hoje? Na verdade, é um método que a gente contabiliza esse PIB, né? O curso de vocês é Ciências Contábeis. Então, vocês sabem que qualquer empresa precisa de um contador, certo? Qualquer empresa, o contador vai lá, faz o balanço patrimonial da empresa. Da mesma forma, a economia como um todo, né? A gente também precisa fazer um balanço dessa economia pra saber como ela está, né? Qual foi o desempenho aí dessa economia durante um ano ou durante um semestre. Então, isso a gente chama de contabilidade social ou contabilidade nacional. É quando a gente faz aí esse levantamento, essas contas de um país como um todo. Tudo que é produzido nesse país. Então, vejam que para determinar o quanto um país produz em certo período de tempo, é necessário somar uma infinidade de produtos diferentes. Então, se eu quero contabilizar toda a produção de um país, eu vou somar tudo que é produzido naquele país, né? Seja banana, seja arroz, seja carne, né? O Brasil, por exemplo, ele é muito conhecido por produzir e exportar carne, né? Carne, soja também. O Brasil é um grande exportador de soja. Então, se eu quero contabilizar o PIB do Brasil, eu tenho que somar tudo que é produzido aqui dentro do território nacional. Então, vejam que é difícil, né? Eu fazer essa soma. A gente vai compreender na aula de hoje a metodologia, como é que a gente chega nesse resultado do PIB e entender por que ele é importante. Então, nós vamos juntar essa produção, né? Dessa infinidade de produtos, seja maçãs, laranjas, chips de computador, esmalte, molho de tomate, automóveis, casas novas, consultas médicas. Mas vejo que até os serviços vão entrar aí. Educação dos jovens para se obter alguma medida de produção desse país, ou seja, uma medida de riqueza da nação. Então, eu faço esse cálculo do PIB para procurar entender o quanto um país cresceu economicamente ao longo desse período aí que eu estou estudando. Mas como é que eu vou fazer essa soma? Vejam que não é tão simples assim, né? Como somar esses bens e serviços que são diferentes? Imagina eu somar a produção de tinta com a produção de soja, né? Com a produção de computadores. Então, existe uma técnica, existe um método que nós vamos aprender, que é o seguinte, né? Nós vamos, na verdade, somar esses produtos a preço de mercado, né? E assim a gente consegue fazer um apurado, né? De tudo que foi produzido no país. Então, depois de somar, como é que eu vou interpretar tal medida? Essa é uma pergunta interessante, né? Se a gente calcula, vocês vão ver aqui que tem um trabalho calcular o PIB. Não é simples, né? Então, tem todo um processo aqui de cálculo. E aí, a partir do momento que eu já tenho o resultado do PIB, qual é a interpretação, né? Como é que eu faço a análise? E, finalmente, o que essa medida poderia dizer sobre o padrão e a qualidade de vida desse país? Então, esse daqui é um ponto muito interessante de se debater, de se refletir. Será que o PIB, ele fala sobre a qualidade de vida de um país? Por enquanto, eu posso adiantar que não, tá? O PIB, na verdade, é um cálculo contábil que ele vai me dar um resultado interessante. Sim, ele é interessante. É muito necessário para fazer análise da economia eu saber esse resultado do PIB. Porém, ele tem muitas limitações, tá? E nós vamos falar bastante sobre isso, principalmente na próxima aula. Hoje, a gente começa a aprender como é que faz esse cálculo do PIB. E a gente termina essa metodologia na aula que vem. Veja que é complexo, né? Não é tão simples. A gente precisa de duas aulas para estudar como é que é feito o cálculo desse PIB. E na aula que vem, a gente vai fazer essa reflexão, né? Quais são as limitações do PIB? O PIB, ele não é uma medida perfeita. Ele terá aí algumas limitações. Por exemplo, ele não consegue indicar sobre o padrão de vida da sociedade, sobre a qualidade de vida das pessoas. Ele apenas me fala sobre a produção que ocorreu naquele país. É uma medida de riqueza, mas não diz também se, por exemplo, essa riqueza está igualmente distribuída. Então, de todos os conceitos da macroeconomia, o mais importante é o do PIB. Olha só que interessante, né? Na aula passada, a gente começou a falar sobre a macroeconomia. Nós falamos sobre algumas políticas que o governo pode fazer. A gente falou sobre política fiscal, política monetária. São políticas aí que o governo pode fazer no sentido de melhorar a economia, de aquecer a economia. Inclusive, a gente falou muito sobre o Keynes, né? Eu disse para vocês que o Keynes, ele é considerado o padrinho da macroeconomia. Antes da crise de 29, não havia esse interesse aí acerca da macroeconomia. Com a crise, os economistas passaram a estudar a economia do ponto de vista macroeconômico. E, principalmente, como medir esse desempenho da economia, que é através do PIB. Por isso que é que a gente coloca que o PIB, esse conceito do PIB, é o conceito mais importante da macroeconomia. Por quê? É um conceito que quantifica tudo que foi produzido de bens e serviços finais dentro de um país num dado período de tempo. Normalmente, é um ano, mas também tem os cálculos trimestrais, né? Que saem aí nos jornais. Sempre quando sai o resultado do PIB, é notícia. A gente liga o jornal. Primeira coisa, no primeiro jornal da manhã, eles já estão comentando, olha, saiu o resultado do PIB. E aí começam as comparações, né? Compara com o PIB de outros países latino-americanos, compara com o PIB da China. Sempre a gente vai perceber, inclusive, que o PIB é calculado de uma forma que dá para a gente fazer essas comparações. Então, lá no material que eu coloquei de apoio, tem um texto bem bacana que eu tirei de um livro da Biblioteca Virtual, que vocês também têm acesso, né? E nesse texto fala, tira aí algumas dúvidas sobre a origem desse cálculo do PIB. Por exemplo, aqui no Brasil, quem é que calcula o PIB? É o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele usa também algumas informações da Fundação Getúlio Vargas, para que ajudam ele a fazer esse cálculo. Mas desde 1986, é ele quem faz esse cálculo do PIB. E veja que o IBGE, ele não tira esse método da cabeça dele, não. Não é inventado, não. Na verdade, ele segue uma metodologia proposta pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, os países que fazem parte da ONU, seguem essa metodologia para calcular o PIB. E por isso que no final, depois do cálculo, a gente consegue fazer as comparações. comparar com o PIB dos Estados Unidos, PIB da China, PIB dos países latino-americanos, justamente porque essa metodologia é internacional. Então, o PIB, ele faz parte das contas nacionais, da produção e da renda. Também nós chamamos aqui de contas nacionais, que são um conjunto de estatísticas que permitem às autoridades econômicas determinar se a economia está ou em contração ou em expansão. Então, de cara, de início, essa primeira utilidade do PIB é o fazer esse tipo de análise. Será que a economia está em crescimento ou será que ela está em contração? O que é uma contração? Está diminuindo, está empobrecendo, está produzindo menos. Então, de cara, essa daqui é a primeira importância do PIB. É o fazer essa análise, se a economia está indo bem ou se ela está diminuindo ou está regredindo. Também é possível a gente perceber se há ameaças de uma grave recessão ou inflação. São coisas que a gente não quer para a nossa economia. Por isso que é preciso a gente fazer aí o cálculo do PIB para ficar acompanhando o tempo todo o que está acontecendo nessa economia. Quando os economistas querem determinar o nível de desenvolvimento econômico de um país, normalmente eles vão recorrer ao PIB per capita. Então, o que é o PIB per capita? Pega-se o resultado do PIB e divide-se pela população, pela quantidade de população. Então, a gente tem aí uma ideia. É uma ideia, não quer dizer que realmente indica o grau de desenvolvimento de um país. A gente vai perceber na aula que vem que tem outros indicadores melhores do que o PIB, como o coeficiente de Gini, como o IDH, que são indicadores muito usados quando a gente quer captar esse grau de desenvolvimento. E o PIB, na verdade, é um dado quantitativo. É uma soma, eu vou somar tudo o que foi produzido em território nacional, e assim eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia inicial como estar caminhando essa economia. O PIB é usado para muitas finalidades. Veja que apesar dos seus problemas, como eu já tenho falado aqui desde o início, que ele tem algumas falhas, o PIB não consegue exprimir, colocar essa questão da desigualdade de renda, ele não consegue expressar isso, ele não consegue expressar a qualidade de vida das pessoas. Porém, apesar desses defeitos, ele é muito útil, ele é usado para muitas finalidades. E a mais importante é medir o desempenho global de uma economia. Se você perguntar a um historiador de economia o que aconteceu durante a Grande Depressão, a melhor resposta seria. Então, o que explica aqui, o que foi a Grande Depressão? Perguntando aí de um historiador. Ele diria o seguinte, entre 1929 a 1933, o PIB caiu de 104 bilhões de dólares para 56 bilhões de dólares. Ou seja, praticamente metade durante esse curto período de tempo. Esse declínio brusco do valor monetário de bens e serviços produzidos pela economia norte-americana causou desemprego elevado, dificuldades, uma forte queda na Bolsa de Valores, falências, quebras de bancos, greves e conflitos políticos. Então, realmente, essa década aí, década de 30, ela é conhecida como a Grande Depressão. Toda década de 30 foi uma década de recuperação. E quando a gente fala, por que que 1929 foi um ano difícil? Por que que aquela década foi uma década em depressão? A gente constata isso pelo desempenho do PIB, que é exatamente o que esse historiador está colocando aqui. Foi um momento que realmente esse PIB caiu para praticamente metade do que ele era lá nos Estados Unidos. Embora o PIB e o resto das contas nacionais pareçam ser conceitos misteriosos, porque a gente vai, na verdade, perceber aqui durante a aula que são conceitos ricos em detalhes. São muitas regrinhas aqui para a gente compreender como é que se calcula esse PIB. Contam-se, de fato, entre uma das grandes invenções da era moderna. Então, na verdade, se a gente for parar para analisar, esse cálculo do PIB é mais ou menos recente. Lá no texto de apoio que eu deixei para vocês, lá no AD Box, ele fala sobre esse início do cálculo do PIB, que começou depois da Segunda Guerra, começou a ter essa cultura, esse hábito de começar a calcular os desempenhos da economia. A ONU se organizou, depois da Primeira Guerra houve a organização da ONU, e ali a ONU passou a estipular essa metodologia, como eu já falei para vocês. Então, tal como os satélites no espaço podem pesquisar a situação meteorológica de todo um continente, o PIB pode dar uma imagem global do governo da economia. Inclusive, a gente utiliza o PIB para analisar desempenho de governos. Você olha no governo X, qual foi o crescimento do PIB? No governo Y, qual foi o desempenho do PIB? São parâmetros também para a gente avaliar como foi aquela gestão. Então, nessa aula, nós veremos como os economistas calculam esse PIB e outros indicadores macroeconômicos importantes, ok? Então, para a gente introduzir aqui esse tema, que é bem interessante, apesar de complexo, mas é um tema bem importante, eu vou rodar aqui um vídeo que saiu não faz muito tempo, que ele fala sobre os resultados do PIB, que é uma expectativa, a gente sabe, que nós estamos vivendo um período de crise por causa da pandemia, foi uma crise sanitária que afetou a nossa economia, e não afetou somente a nossa economia. Na verdade, todas as economias do mundo, de alguma forma, foram afetadas, até a da China. Embora a China foi, eu acredito, o único país que ainda resultou num PIB crescente, um saldo positivo no PIB, mas ainda assim não cresceu tanto, né, como ela estava acostumada a crescer. E o restante, a gente percebe aí que vários países tiveram uma grande queda no PIB. Foi o caso do Brasil, foi o caso também dos Estados Unidos. Então, esse vídeo, ele fala aqui sobre a expectativa do PIB para 2021. 2020 foi realmente uma situação não muito vantajosa, até por conta da pandemia do coronavírus, né? E aqui, nessa projeção aqui do vídeo, né, esse secretário, se não me engano, ele vai falar sobre essa expectativa, né, de crescimento, ele coloca aqui, PIB deve terminar 2021 em alta de 3,2%. Então, vamos acreditar que isso vai acontecer, né? Vamos pensar positivamente que com as vacinas, né, que aos poucos aí a economia retorne, e que esse resultado, né, um bom, melhor desempenho da economia, acabe ficando expresso no cálculo do PIB de 2021. Então, vamos assistir aqui, deixa eu rodar aqui do início. Termos de troca favoráveis. Pronto, vou voltar aqui do início do vídeo, vamos lá ver o que ele vai falar sobre o PIB. O Ministério da Economia divulgou a expectativa para o PIB deste ano. Vamos acompanhar com a Beatriz Manfredini. O fechamento do comércio dos serviços em vários estados brasileiros não alterou as projeções do Ministério da Economia para o PIB do país. Nesta quarta-feira, a pasta divulgou a expectativa de crescimento de 3,2% para o fim deste ano. A projeção é a mesma desde 2019. O secretário especial de Fazenda disse que a pasta resolveu manter o índice com transparência, conservadorismo e cautela, mas admitiu que o cenário de avanço da Covid-19 no Brasil pode provocar incertezas. Valderi Rodrigues destaca que o auxílio emergencial pode ser um aliado. Sem dúvidas, as medidas de lockdown têm efeito direto sobre a economia. As projeções podem ser alteradas conforme novos fatos sejam revelados. Uma reação maior da economia com o auxílio emergencial deve ocorrer, vis-à-vis a não entrega desse auxílio emergencial e o auxílio emergencial ele tem então uma função de primeiro proteger os mais vulneráveis que é uma diretriz sólida desse governo, uma diretriz inabalável. Segundo, manter a dinâmica econômica, os elementos da economia em particular no mercado de trabalho mantê-los vivos. O secretário de política econômica Adolfo Saxida afirma que o Brasil tem chances de recuperação econômica ainda neste ano, principalmente se acelerar a vacinação contra a Covid-19. Tão logo você seja capaz de vacinar a população, teremos retorno seguro ao trabalho e esperamos um aumento do emprego. Então, são cinco os fatores que nos levam a apostar num aumento do PIB para esse ano. Maior carry-over, termos de troca favoráveis, taxa de juros internacional baixa, taxa de poupança mais elevada, mercado de crédito robusto e o ajuste que foi feito no mercado informal de trabalho. O recrudescimento da pandemia e as consequentes medidas para diminuir a propagação do vírus, elas geram um efeito negativo sobre a economia. Então, de um lado, temos os efeitos positivos que eu alertei e, de outro lado, temos os efeitos negativos claramente associados à pandemia. Em 2020, a economia brasileira registrou um tombo de 4,1% segundo o IBGE, o maior recuo da série desde 1996. Para o ano de 2022, a previsão oficial de alta do PIB do governo federal foi mantida em 2,5%. Apesar do otimismo com o crescimento econômico, o Ministério da Economia aumentou a estimativa para a inflação de 2021. A projeção passou de 2,94% para 4,4% acima do centro da meta de inflação para o ano. Ok, então vocês viram aí que os resultados de 2020 em termos de PIB não foram muito favoráveis. Foi uma queda, um tombo, ela falou aí. Foi um tombo de 4,1%. E aí, de acordo aqui com o secretário do Ministério da Economia, ele está aqui com um pensamento bem positivo, não, vamos retomar a economia, vamos vacinar, e aí aos poucos a gente vai retomar e ele está aí com uma expectativa de crescimento. Esperamos, inclusive ele cita os fatores que podem conduzir a esse crescimento, e um deles ele chama de carry over, ou seja, seria uma herança estatística, quer dizer, já ouviram aquele famoso ditado, pior do que está não fica, é mais ou menos isso que ele quer dizer. a gente já veio com um passado de queda no PIB, então a tendência agora é dar uma melhorada, não é possível que 2021 seja pior do que foi esse resultado de 2020. Aliás, na verdade, tudo é possível, eu tenho um colega da estatística que ele diz o seguinte, que não há nada tão ruim que não possa piorar, então tudo é possível, mas a gente, é claro, vai manter uma expectativa positiva que realmente no próximo fechamento do PIB, do cálculo do PIB, que em 2021 haja realmente um aumento dessa produção da economia brasileira, ou seja, um aumento da riqueza, porque a gente sabe que isso se reflete em tudo, reflete na sociedade e reflete em mais empregos principalmente, nós precisamos de empregos, uma economia com bastante emprego. Então vamos pensar positivamente, tá? Bom, pessoal, vamos iniciar então falando o que é o PIB, o produto interno bruto, é o nome que damos ao valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país durante um determinado ano. então vejo aí algumas palavrinhas especiais que definem o PIB. É tudo que é produzido dentro do território nacional, tá? Então foi produzido dentro do Brasil, vai ser contabilizado no PIB. Vejo que em algumas situações, às vezes é produzido aqui no Brasil, mas a empresa não é daqui, vocês já viram isso, né? No caso, por exemplo, das multinacionais, é uma empresa que é coreana, que tá aqui no polo industrial de Manaus. O que ela produz aqui em Manaus vai entrar no cálculo do PIB. Porém, a gente sabe que o lucro dessa empresa não fica no Brasil, certo? O lucro vai pro país de origem do dono dessa empresa, né? Se o dono dessa empresa é coreano, esse lucro vai lá pra Coreia do Sul. Mas, né, se ela produziu aqui, isso daqui é interessante, que fique bem fixo na nossa mente, se foi produzido no Brasil, vai entrar no cálculo do PIB. Então, é tudo que é produzido no país, dentro do território nacional, a preços de mercado, isso daqui também é interessante, e a gente vai somar apenas bens e serviços finais, tá? Lembrem disso, bens e serviços finais produzidos no Brasil, a preços de mercado num dado período de tempo, normalmente é um ano, mas tem também as parciais trimestrais, né, muitas vezes também a gente trabalha com o período de três em três meses. O PIB, né, é o valor que se chega quando se aplica medida monetária aos diversos bens e serviços, desde abacate até o zinco, né, então, imaginem, tudo que é produzido dentro do país e eu tenho que chegar a uma só unidade monetária, eu tenho que somar tudo isso, né, então, que um país produz com seus recursos de terra, trabalho e capital, o PIB é igual ao total da produção de bens e consumo e de investimento, das compras governamentais e das exportações líquidas para outros países, ou seja, né, é toda a renda que vai circular aqui dentro do território nacional. A definição do PIB possui quatro partes, né, então, isso daqui é interessante, que fique bem fixo na nossa mente, são as principais características do cálculo do PIB. Primeiro, que ele vai usar o valor de mercado, ou seja, o preço de mercado, segundo, bens e serviços finais, ele só conta com isso, tá, terceiro, produzidos em um país, no território nacional, e quarto, num determinado período de tempo. Então, por que que ele segue esses quatro princípios aqui? Vamos fazer aqui a análise. Primeiro, no caso do valor de mercado, por que que pra gente calcular o PIB a gente usa preço de mercado? É porque, na verdade, né, imagine aí que a gente tá somando tudo que se produz na economia, seja banana, livro, computadores, serviços de limpeza, então como é que eu vou somar tudo isso? A mera contagem dos itens não vai me ajudar muito, por exemplo, qual seria a produção maior? 100 televisores e 50 livros, ou 100 computadores e 50 bananas, né, então vejam que fica bem difícil eu contar se eu olhar pro produto, né, se eu for querer somar aí a quantidade de produtos, por isso é que a gente usa na verdade o preço de mercado, então eu vou ter que analisar quanto é a televisão, aí eu faço a multiplicação, 100 televisões vezes 2 mil reais, por exemplo, né, e aí eu tenho o cálculo do PIB, então por isso que sempre a gente vai usar o preço de mercado, o PIB responde a essa questão quando, né, ele resolve essa dificuldade quando a gente começa a utilizar aqui os preços de mercado. Segundo ponto, bens e serviços finais, por que que a gente considera apenas os bens e serviços finais? O objetivo aqui é evitar dupla contagem, né, então quando eu falo bens e serviços finais, na verdade eu tô diferenciando dos bens intermediários, vocês lembram que acho que foi na aula 1, né, eu expliquei pra vocês qual era a diferença, o que que é um bem final e o que que é um bem intermediário. Vejo que o bem final já é aquele bem que está pronto pra ser vendido pro consumidor final, e o bem intermediário não, o bem intermediário ele vai pra outra empresa que vai ainda completar aquele processo produtivo. Aqui no exemplo tá assim, como bem o serviço final, né, é o item comprado por um usuário final, durante um período específico, por exemplo, um carro, né, um carro já é um bem final. Agora, um bem intermediário, é um item produzido por uma empresa, comprado por outra e utilizado como componente para um bem ou serviço final, né, então se for um componente, que ainda vai ser usado em outro produto, aí eu digo que é um bem intermediário. Aqui, por exemplo, ele coloca o pneu, né, então pra eu fabricar um carro, eu tenho que comprar um pneu, o pneu nesse caso seria um bem intermediário. Vejam que aqui no cálculo do PIB, eu não conto esses bens intermediários, eu só vou contar com os bens finais, ou seja, eu vou somar a quantidade de carros produzidos, não a quantidade de pneus. Também não vou contabilizar a venda de bens de segunda mão, né, então, por exemplo, se você comprar um carro novo, agora esse ano de 2021, isso vai entrar no cálculo do PIB, né, o carro foi produzido, o carro foi vendido, isso vai entrar no PIB de 2021. Agora, se você resolver comprar um carro de segunda mão, ah, eu quero trocar de carro, mas não quero comprar um carro novo, né, tem muita gente que usa essa estratégia, que às vezes você só tira o carro da concessionária, ele já perde valor, e aí tem gente que opta por comprar o seminovo, eu vou comprar um carro com dois anos de uso, que ainda está bom, né, e ali eu vou usar esse carro. Então, veja que nesse caso, quando você compra um bem de segunda mão, ele não vai entrar no cálculo do PIB, por quê? Porque, na verdade, ele já entrou no passado, né, se ele é um carro que tem dois anos, ele entrou no cálculo do PIB de dois anos atrás, quando ele foi produzido, agora que ele está sendo vendido novamente, ele já não vai entrar nesse cálculo do PIB, tá? Qualquer bem aí vendido de segunda mão não entra no cálculo do PIB, porque um dia ele já entrou, né, é essa a lógica, tá? Terceiro, a regrinha aqui para a gente calcular o PIB é que tem que ser produzido dentro de um país, né, produzido no território nacional, somente bens e serviços produzidos em um país são contados como parte do PIB desse país. Aí nós temos aqui dois exemplos, o primeiro, a Nike, todo mundo sabe que a Nike é uma empresa americana, certo? Mas a Nike produz tênis nos Estados Unidos? Na verdade, não, tá? A Nike, a fábrica da Nike fica no Vietnã, né, pelo menos aqui a informação do livro até esse momento era no Vietnã. A gente percebe que essas grandes empresas, elas procuram produzir em países em que a mão de obra é mais barata, né, então, a marca Nike, né, ela é americana, mas ela produz no Vietnã, né, lá que é a sua produção de tênis. E o valor de mercado dos calçados, né, quando esse tênis, ele é produzido, ele vai entrar no cálculo do PIB do Vietnã, ok? Ele não entra no cálculo do PIB dos Estados Unidos. Se ele foi produzido no Vietnã, vai entrar no PIB do Vietnã. Da mesma forma, esse outro exemplo aqui embaixo, todos sabem que a Toyota, né, Toyota é uma empresa japonesa, só que a Toyota, ela não produz no Japão, ela é japonesa, mas produz automóveis em Georgetown nos Estados Unidos. Então, nesse caso, os carros que a Toyota produz lá nos Estados Unidos, eles vão entrar no cálculo do PIB dos Estados Unidos, né, então, sempre lembrei disso, né, conta aqui para o PIB aquilo que é produzido dentro do país, embora o dono da empresa seja de outro país, tá bom? Nós vamos considerar aqui como o PIB daquele país em que ocorreu a produção. E, num determinado período de tempo, né, a quarta regrinha aí principal quando a gente calcula o PIB. O PIB mensura o valor da produção durante um determinado período, normalmente um trimestre, né, em algumas situações também a gente percebe um ano, né, o cálculo principal é ele anual, mas trimestralmente saem essas parciais aí que elas são bem esperadas, bem aguardadas, né, sempre sai no jornal quando saem essas parciais aí do PIB. Então, esse resultado aí, ele acaba servindo para a gente mensurar o desempenho da economia, o que que ele, o que que está acontecendo, né, se a economia está em expansão ou se de repente ela está em contração, né, ela está diminuindo. O PIB, ele vai mensurar a produção total de um país, correto, tudo que é produzido, também toda a renda daquele país, né, toda a riqueza daquele país e também todo o gasto daquele país. Vejam que a gente vai perceber aqui durante essa aula do cálculo do PIB que há três formas diferentes aí de se calcular, são três óticas diferentes de cálculo do PIB, ou da produção ou da renda ou do gasto total. E pelas três formas nós sempre chegaremos ao mesmo resultado do PIB, tá, é isso que vai acontecer. Então, o método, como é que se calcula o PIB? Aqui nós temos a contabilidade social, que é a parte relativa à medição desses agregados, é a forma como eu vou calcular esses grandes agregados nacionais, é através da contabilidade social, que alguns livros chamam de contabilidade nacional também, que é o registro contábil da atividade produtiva de um país ao longo de um dado período de tempo, né, então, o que é a contabilidade social? É o registro contábil, né, que eu faço, assim como é necessário fazer para as empresas, nós fazemos aqui para um país como um todo. Na verdade, pessoal, existem dois principais sistemas de cálculo dessa contabilidade social, né, adotado na quase totalidade de países. Então, no mundo todo, né, eu já falei para vocês que quem define a metodologia é a ONU. Então, a ONU, ela aceita que essas duas formas de cálculo, ou pelo sistema de contas nacionais, ou pela matriz de relações intersetoriais, são duas formas aí aceitáveis de se calcular essa produção, essa riqueza de um país. Falando primeiramente sobre o sistema de contas nacionais, né, qual é a metodologia que ele usa? Ele vai usar aquela metodologia tradicional da contabilidade, que é o método das partidas dobradas, né, então, ele vai discriminar as transações dos grandes agentes macroeconômicos, que são as famílias, empresas, o governo, o setor externo. cada um representado por uma conta específica. Nesse sistema, medem-se apenas as transações com bens e serviços finais, e não as transações com insumos ou matérias-primas utilizados na produção de bens finais, tá? Então, esse daqui é o método usado pelo sistema de contas nacionais. O outro método, também, né, reconhecido aí pela ONU, é o que a gente chama de matriz de relações intersetoriais, ou também conhecida como matriz de Lentief. Essa matriz, pessoal, diferentemente aqui do sistema de contas nacionais, nessa matriz, o cálculo, eu vou incluir aí os bens intermediários, veja que aqui é diferente, tá? Então, quando eu utilizo esse método, eu vou incluir essas transações intermediárias, o que permite analisar também as relações econômicas entre os vários setores da sociedade. Veja que é um cálculo interessante, né, dá para fazer uma análise maior. Essa matriz fornece informações mais completas, por incluir também as transações intersetoriais. Entretanto, ela exige dados mais detalhados, que só são obtidos nos censos econômicos, elaborados normalmente com intervalos de cinco anos. Então, aqui, pessoal, nós temos um probleminha, tá? Vocês perceberam aí, eu apresentei para vocês os dois principais métodos, que são sistema de contas nacionais e a matriz de relações intersetoriais. Então, através desses dois métodos, nós conseguimos calcular o PIB, os dois são aprovados pela ONU. Porém, esse último aqui, ele tem um probleminha, né? Qual é o probleminha dele? é que para calcular, embora ele até forneça uma análise mais completa, mas para eu utilizar esse método, eu preciso de informações de dados muito detalhados, que eu só tenho em censos demográficos, que às vezes demoram de cinco e cinco anos para obter esses dados. E aí, em conclusão, pessoal, por questões operacionais, o método que é utilizado no Brasil para se calcular o PIB é o sistema de contas nacionais, tá? Por que a gente usa esse? É por questões operacionais, né? Eu tenho informações mais rapidamente para calcular por esse método do que se eu fosse escolher a matriz de relações intersetoriais, né? Então, esse é o principal motivo aí da escolha do sistema de contas nacionais aqui no Brasil. Então, quando, né, eu escolho aqui esse método, esse é o método oficialmente utilizado no Brasil, vejam que ele tem que seguir alguns princípios básicos, né? Que são, primeiro, aqui nós vamos trabalhar apenas com bens e serviços finais, correto? Vocês viram lá que lá na matriz de relações intersetoriais, a gente até conta, né, com as transações intermediárias e dá para fazer uma análise melhor. O problema é que ela precisa de dados muito detalhados. Então, nós optamos pelas contas, pelo sistema de contas nacionais. E o primeiro passo aqui, a primeira regra dele é que ele realmente só vai contar com bens e serviços finais. O segundo critério que ele vai utilizar é que ele vai medir apenas a produção corrente do próprio período, né? Então, se é o PIB 2021, ele vai usar somente os dados de 2021, ok? É os dados ali daquele momento, daquele ano. As transações referem-se a um fluxo, são definidas ao longo de certo período de tempo. A moeda é neutra, né? Então, eu vou usar a mesma moeda, eu vou usar os preços de mercado e não são considerados os valores das transações puramente financeiras. Por que isso? Porque a ideia aqui do cálculo do PIB é o calcular a produção, o que realmente foi produzido nessa economia. E a atividade financeira não é uma produção, tá? por isso que essas transações aí puramente financeiras, elas acabam não sendo contabilizadas no PIB, ok? Então, para a gente fechar aqui, vejo que a aula na verdade parece ser extensa, mas ela não é, tá? Na verdade, ela só é rica em detalhes e aqui a gente já está na última parte da aula em que a gente começa o cálculo em si do PIB e a gente começa exemplificando aqui uma economia de dois setores, né? Então, vamos imaginar uma economia hipotética porque a gente sabe que na verdade o que que acontece, né? Na verdade, nós temos o governo na economia e nós temos o setor externo na economia. Mas antes da gente chegar lá, na aula que vem a gente vai falar sobre essa economia completa. Por enquanto, vamos imaginar essa economia aqui hipotética, tá? para a gente começar a perceber como é que vai ser esse cálculo do PIB. Então, essa economia hipotética, ela só tem apenas dois agentes que são as famílias e as empresas. E a gente vai estudar aqui como é que se calcula esse PIB nessa economia que só tem dois agentes, que só tem dois setores. Então, a gente começa, eu começo aqui relembrando para vocês que isso daqui na verdade foi tema lá da aula 1 sobre o fluxo circular de renda, né? Aqui ele está mais redondinho, né? Mas é o mesmo significado, tá? Vocês observem aí pelo desenho que nesse fluxo eu tenho os dois setores que são as empresas e as famílias. E eu tenho os dois mercados que são mercado de fatores de produção embaixo e lá em cima mercado de bens e serviços finais. então como é que funciona esse fluxo circular de renda? Vamos ver se vocês estão lembrados. Vejam, as famílias elas para sobreviver, né? Digamos assim, para ter alguma renda, algum dinheiro, elas precisam ofertar fatores de produção e o principal deles é a mão de obra, né? Então quando você oferta o seu currículo, você está ofertando sua mão de obra. Você oferta isso aonde? Lá no mercado de fatores de produção lá embaixo, né? Então quando você leva seu currículo para uma empresa, você está ofertando a sua mão de obra lá no mercado de fatores de produção. Por outro lado, as empresas para produzirem bens e serviços precisam de mão de obra. Então ela vai lá no mercado de fatores de produção, contrata a sua mão de obra, lá também ela adquire outros fatores de produção que são necessários, ela combina esses fatores de produção, não é isso que as empresas fazem? Eles combinam fatores de produção e ela consegue produzir um bem ou serviço final, que ela vai vender lá em cima, lá no mercado de bens e serviços finais. Então vejam que por trás desse fluxo, isso que eu acabei de falar para vocês é o que a gente chama de fluxo real da economia, você oferta mão de obra, a empresa contrata sua mão de obra, combina os fatores de produção e vende um bem ou serviço final lá em cima no mercado de bens e serviços. Fora importar disso, existe um outro fluxo, chamado de fluxo monetário, por quê? Na verdade, ninguém trabalha de graça, quando você oferta o seu currículo, você está na expectativa de receber um salário, então você vai lá, leva seu currículo, mas na verdade o seu principal objetivo é receber o salário, inclusive se pudesse nem trabalhar, só receber o salário seria bom, mas todo mundo precisa de trabalhar. Então, quando você recebe o seu salário, veja que a empresa te remunera, a empresa te paga, o que você vai fazer com esse salário? Você gasta, não é verdade? Então, quando nós do setor de famílias recebemos essa remuneração, veja que a tendência é que essa remuneração retorne para o setor de empresas, por quê? Porque a gente vai comprar bens e serviços, você vai comprar roupa, sapato, alimento, passagens aéreas, então acaba que aquele dinheiro que você recebe do setor de empresas como salário, lá na frente ele retorna para o setor de empresas quando você compra bens e serviços, então esse aqui é o ciclo normal, natural aqui do fluxo circular de renda, é o dinheiro sai da empresa, vai para você, depois sai de você e volta para as empresas, resumidamente é isso que acontece, então quando a economia vai bem, esse dinheiro circula muito bem aí ao longo desse fluxo, agora quando a economia começa a apresentar sinais de recessão, esse dinheiro começa também a ter dificuldade de circular dentro desse fluxo circular de renda, e a gente vai perceber que aqui dentro desse fluxo nós também vamos usar essa ideia do fluxo para calcular o PIB, tá bom? Então o PIB é tudo que é produzido na economia, mas também ele tem a ver com esse fluxo monetário, esse dinheiro aí, esse fluxo de renda que está circulando aí nessa economia, e aqui através desse fluxo circular de renda, nós vamos identificar como é que a gente vai calcular a riqueza desse país, então o resultado da atividade econômica do país pode ser medido por três óticas, nós podemos medir primeiramente pela produção, eu vou olhar tudo que foi produzido na economia, lembrando que eu sempre trabalho com bens e serviços finais, então nesse caso eu vou calcular olhando o mercado de bens e serviços, pelo mercado de bens e serviços eu consigo calcular esse PIB pela ótica da produção, outra forma é pela ótica da despesa, então eu também faço isso pelo mercado de bens e serviços, eu vou olhar o volume de vendas, tudo que ocorreu de vendas na economia e aí mais uma vez eu terei esse resultado do PIB, e por fim pela ótica da renda vejam que são três óticas produção, despesa e renda pela ótica da renda eu vou somar todas as remunerações dos fatores de produção dessa economia, por isso que nesse caso aqui quando a gente fala de ótica da renda esse PIB é medido no mercado de fatores de produção, eu vou medir vou somar todas as remunerações desses fatores de produção e na verdade pessoal no final tanto faz eu calcular pela ótica da produção pela ótica da despesa ou pela ótica da renda os três darão o mesmo resultado tá bom então guardem isso são valores equivalentes né independente aí do método que a gente vai escolher da ótica que nós vamos escolher o resultado será o mesmo agora imaginem o seguinte exemplo nós temos três empresas nessa economia lembrando que agora a gente tá falando primeiramente de uma economia com dois setores eu só tenho famílias e empresas certo e aqui dentro das empresas eu tenho três empresas que são a empresa A a empresa B e a empresa C a empresa A produz trigo e vende para a empresa B é isso que ela faz ela produz trigo e vende para a empresa B já a empresa B produz farinha de trigo e vende para a empresa C e por fim a empresa C produz pão e vende aos consumidores finais né então veja aí pelo é o início do exemplo tá então veja aí que logo de início vocês percebem que que pro consumidor final ele só vai ter contato aí com a empresa C né empresa A e B vejam que a gente tá falando aí de bens intermediários é o trigo é a farinha de trigo somente quando chega na empresa C é que nós temos um produto que vai pro consumidor final então como é que vai ficar o balancete de cada uma empresa dessas vejam aqui primeiro na empresa A aquela que produz trigo eu tenho aqui de um lado as despesas e do outro as receitas então somando aqui de despesas salários juros alugueis e lucros 140 reais e aí do outro lado as receitas são as vendas eu pego essa minha produção e vendo para a empresa B que vai fazer a farinha de trigo então quando eu vendo eu coloco aí receitas vendas de trigo para a empresa B 140 reais lembra que isso é contabilidade o princípio das partidas dobradas então deu 140 de um lado do outro também vai dar e aí o processo continua isso daí foi empresa A na empresa B pessoal veja o que vai acontecer na empresa B a primeira informação que nós temos aqui no balancete foi a compra de trigo da empresa A que foi 140 reais então essa empresa vai comprar essa farinha de trigo e vai processar também essa farinha de trigo então ela vai adicionar outros fatores que são salários juros aluguéis e lucros ela adicionou então além dos 140 reais nós vemos aí depois dela ter adicionado ficou 245 reais e aí do outro lado ela simplesmente vende essa produção para a empresa C que é aquela empresa que de fato vai fazer o pão que vai para o consumidor final então aqui do lado de receitas vocês viram aqui vendas de trigo para a empresa C 245 reais e por fim o balancete da empresa C aquela que vai fazer o pão então olha só como começa ela começa comprando aquela farinha de trigo da empresa B 245 e aí ela soma também com a remuneração dos seus fatores de produção que são salários juros aluguéis e lucros então vejo que no final essa soma aí deu 390 reais e as receitas ou seja o que ela vai vender né dessa produção vai gerar também o resultado de 390 reais né então vejo que na verdade pessoal o que que vai contar aqui vocês viram o balancete das 3 empresas uma produz trigo outra farinha de trigo e outro pão então pelo que eu já contei aqui pra vocês até o momento sobre o cálculo do PIB vocês com certeza já compreenderam que o que vai constar aqui né no cálculo do PIB são os bens e serviços finais ok então é isso que a gente vai observar no cálculo consolidando aí as informações dessas 3 empresas vamos introduzir o conceito de produto nacional despesa nacional e renda nacional e mostrar que embora sejam conceitos diferentes levarão ao mesmo resultado numérico então nós temos aqui embaixo PN significa produto nacional DN despesa nacional e RN renda nacional vocês estão vendo aí esse símbolo né de 3 tracinhos né de cara a gente confunde com igual tá não é igual esse símbolo aí matemático de 3 tracinhos significa na verdade equivalente quer dizer o que que quando a gente calcular o produto nacional a despesa nacional e a renda nacional os 3 darão o mesmo resultado eles são equivalentes tá é isso que quer dizer então vejam primeiramente como é que se calcula o produto nacional produto nacional é o valor de todos os bens e serviços finais medidos a preços de mercado produzidos num dado período de tempo então se eu quero calcular o produto nacional eu simplesmente vou pegar o preço daquele produto e multiplicar pela quantidade vou fazer um somatório disso né tudo que foi produzido na economia e eu vou multiplicar pelo preço de mercado quando eu falo tudo que foi produzido na economia eu estou me referindo aos três setores tá setor primário setor secundário setor terciário né então o que que nós vamos fazer né se essa economia produz feijão por exemplo lá no setor primário eu vou multiplicar o preço da saca de feijão pela quantidade de sacas de feijão que foram produzidas no setor secundário vai ser o preço dos automóveis vezes a quantidade vendida aí de auto quantidade produzida de automóveis e no setor terciário são os serviços né aqui para exemplificar eu coloquei a tarifa de ônibus então eu quero saber o quanto esse tipo de serviço adicionou o PIB é o preço da tarifa de ônibus multiplicado pela quantidade né pela tarifa aí desse ônibus ok já a despesa nacional é o gasto né despesa equivale a gasto é o gasto dos agentes econômicos com produto nacional e revela quais são os setores compradores do produto nacional né quem é que vai comprar esse produto nacional no exemplo anterior se eu estou trabalhando com apenas dois setores setores de empresas e setores de famílias nesse caso aqui o que vai ser a minha despesa vai ser apenas o consumo das famílias né então eu olho a economia como um todo qual vai ser a despesa apenas aquilo que as famílias compram é claro que a fórmula mais completa né seria como tá aparecendo aí na tela pra vocês a fórmula completa seria essa daqui quando eu tenho uma economia como um todo eu tenho o governo eu tenho um setor externo né que tá influenciando aí afetando essa economia então se eu quero calcular a despesa nacional vai ser o consumo das famílias como vocês estão vendo aí o C né o I o que que significa esse I são investimentos das empresas tá então o consumo das famílias investimento das empresas o G representa os gastos governamentais e dentro do parênteses X menos M significa exportações menos importações ou seja as receitas líquidas né do exterior eu vou pegar as exportações e subtrair as importações então somando isso daí nós temos aí a despesa nacional e por fim a renda nacional como o próprio nome já diz nós vamos somar todas as rendas da economia quando eu falo renda é a remuneração dos fatores de produção por exemplo salários juros aluguéis e lucros né então tem essa formulazinha aí que é o cálculo da renda nacional que é a soma de todos os rendimentos pagos aos fatores de produção nesse período então no nosso exemplo aqui nós vimos aí três empresas certo é a empresa que produz o trigo né só relembrando aqui a empresa que produz o trigo a empresa que produz a farinha de trigo e a empresa que produz o pão então somando todos esses salários juros aluguéis e lucros das três empresas do exemplo anterior nós chegaremos novamente a 390 né então na verdade 390 é o PIB encontrado aqui no nosso exemplo foi o que a última empresa que vendeu de pães vocês viram aqui no balancete C né ou seja lembrando que aqui no PIB só entra os bens e serviços finais então veja que no final ela vendeu aqui 390 pães né então se a gente for fazer esse mesmo cálculo pela ótica da renda nós também chegaremos aos mesmos 390 então finalmente a identidade básica das contas nacionais são produto nacional igual a despesa nacional que é igual a renda nacional no exemplo consolidando as três empresas tem-se que esse resultado aí do PIB lembrando que aqui só são dois setores por enquanto vai dar 390 reais seja pela ótica do produto pela ótica da despesa ou pela da ótica da renda e aqui já caminhando para o final né professor é muito conteúdo né desculpa realmente a aula hoje é muito técnica talvez até vocês não estranhem tanto porque é contabilidade né então é a praia realmente aí de vocês só que a gente está fazendo uma contabilidade no sentido macro né macroeconômica contabilidade da economia como um todo então já fechando aí essa ideia da aula de hoje de como calcular o PIB nós temos aqui a técnica que é mais utilizada que é a técnica que dá menos trabalho para fazer aí esse cálculo do PIB que é a técnica do valor adicionado vejam que em termos operacionais a forma mais prática utilizada pelos estatísticos para mensurar atividade econômica de um país num dado período de tempo é o do valor adicionado tá tá então é é a técnica aqui que a gente vai observar que é mais utilizada para calcular o PIB o que que é o valor adicionado também conhecido como valor agregado é o valor que se adiciona ao produto em cada estágio de produção ou seja é a renda adicionada por cada setor produtivo quer dizer que eu vou contar aqui somente o que cada setor adiciona tá a produção daquele país por exemplo né vamos voltar lá o exemplo das empresas A, B e C eu posso calcular sim o valor adicionado pela diferença eu pego o valor das vendas e subtraio os bens intermediários é isso que está acontecendo aqui aqui na tela então veja eu tenho empresa A empresa B empresa C lembrando que a empresa A é aquela que produz trigo a empresa B é aquela que produz a farinha de trigo e a C é que produz o pão então vejam que na última coluna nós estamos calculando o valor adicionado ou seja o que é o valor adicionado são as vendas menos os gastos com os produtos os bens intermediários ok então na empresa A não tem esse produto intermediário porque ela já está fabricando da própria matéria prima em si que seria o trigo então vai ser 140 menos 0 o valor adicionado aí da empresa A é 140 na empresa B no final ela vendeu 245 são as vendas no período e esse 245 nós vamos tirar o custo dos bens intermediários veja que a empresa B pagou esses 140 reais do trigo para a empresa A então a gente faz a subtração 245 menos 140 e sobra ali o 105 esse 105 pessoal é o valor adicionado da empresa B é isso que significa e na empresa C a gente viu que no final ela vendeu 390 e a gente desconta o valor que ela tinha pago para a empresa anterior quando ela comprou a matéria-prima que foi a farinha de trigo então a gente desconta aí o 245 vejam 390 menos 245 sobra 145 e aí o que que nós vamos fazer agora para contabilizar esse PIB nós vamos somar apenas o valor adicionado de cada setor ou seja nós vamos somar essa última coluna 140 foi o valor adicionado da empresa A mais 105 que foi o valor adicionado da empresa B mais 145 que foi o valor adicionado da empresa C e aí no final nós percebemos aqui que o PIB né deu aqui desse país 390 ou seja né somando aí o valor adicionado nós também conseguimos chegar ao resultado do PIB inclusive né esse é o cálculo mais utilizado tá por ser mais fácil aí de de se fazer aqui também é outra forma que a gente usa o valor adicionado o valor adicionado ele também pode ser calculado pelo somatório da remuneração dos fatores de produção são alocados alocados nos três estágios de produção do pão então eu pego aqui as três empresas aqui produz trigo aqui produz farinha de trigo e aqui produz pão e eu faço levantamento da remuneração de todos os fatores de produção em cada uma dessas empresas ou seja eu faço levantamento dos salários juros aluguéis e lucros e eu somo essas remunerações em cada empresa e olha o que que acontece pessoal na empresa A o somatório dessas remunerações foi 140 na empresa B 105 na empresa C 145 e aí novamente eu somo né o somatório aí de todas as remunerações nas três empresas e mais uma vez deu 390 né então chegamos aí sempre a gente chega ao mesmo resultado tá o PIB ele tem essa vantagem são várias formas aí de calcular mas a gente sempre vai chegar ao mesmo resultado então vejam que dificilmente a gente vai ter essas informações aqui detalhadas como vocês viram aqui no slide anterior de salários juros aluguéis e lucros de todas as empresas de um país dificilmente você vai ter isso tá então por conta disso a forma mais prática aqui da gente calcular pelo valor adicionado é justamente fazendo a diferença do valor adicionado pelos bens intermediários que foi aqui esse primeiro método né peguei as vendas e subtraí o custo dos produtos adicionados depois aliás os produtos intermediários aí no final fiquei com o valor adicionado fiz a soma e cheguei no resultado do PIB né então esse daí é o mais prático é o método aí que será mais utilizado então na fórmula o que que é o valor adicionado é simplesmente o valor bruto da produção tudo que foi produzido menos a compra né tudo aquilo que eu gastei comprando com bens e serviços intermediários lembrando tudo que é intermediário a gente tira do cálculo tá por quê porque a gente vai trabalhar sempre com bens e serviços finais né então a gente sempre vai fazer essa exclusão aí dos produtos intermediários e fechando aqui esse raciocínio né vocês viram aí exemplificando aqui como a economia de dois setores por enquanto é só dois setores na aula que vem a gente vai observar o que que acontece quando entra o governo nessa economia quando entra o setor externo na economia mas por enquanto a gente só tá trabalhando com famílias e com as empresas então vejam que mesmo existindo apenas esses dois setores a gente tem que lembrar que as famílias não gastam toda a sua renda com bens de consumo na verdade é embora o brasileiro ele não tenha muito hábito de poupar mas a gente sabe que em determinadas situações o brasileiro poupa quer dizer que nem tudo nem tudo que você recebe de dinheiro você vai gastar então a gente também tem que levar essa consideração as famílias não gastam toda a sua renda com bens de consumo isto é elas também poupam e outro ponto interessante aqui que nós temos que considerar é que as empresas elas não produzem apenas bens de consumo tem empresa que produz bens de capital o que é o bens de capital é uma máquina é um equipamento que aumentarão a capacidade produtiva da economia então quando eu acrescento essas duas informações aqui no cálculo do PIB quando eu levo em consideração que as famílias poupam e que as empresas produzem também bens de capital isso introduz os conceitos de poupança investimento e depreciação em nível agregado vejam que com certeza lá na contabilidade vocês já estudaram sobre a depreciação sempre lá você vai você considera a depreciação dos produtos e aqui na economia como um todo também nós temos uma depreciação só que aqui vai ser uma depreciação em nível agregado então vamos observar o que acontece aí com cada uma dessas variáveis primeiro a poupança agregada geralmente nos livros de economia a poupança ela vai ser identificada pela letrinha S né por quê porque ela vem do inglês save save significa poupança então aqui a poupança agregada ela é simbolizada pela letra S um S maiúsculo é toda parcela da renda nacional que não foi consumida então se eu fosse expressar isso num cálculo matemático essa poupança vai ser o quê o RN RN significa que renda nacional menos o consumo ou seja tudo aquilo que as famílias receberam mas não consumiram isso vai gerar uma poupança né lembrando que o C aqui é o consumo agregado poupança é o ato de não consumir a renda no período deixando a par o consumo futuro né então se eu não vou gastar esse dinheiro agora quer dizer que eu estou gerando uma poupança já o investimento o investimento a nível agregado que é simbolizado aqui pelo I maiúsculo esse investimento pessoal é o gasto com bens que foram produzidos mas que não foram consumidos no período e que aumentaram a capacidade produtiva na economia nos períodos seguintes né por exemplo né quando a gente fala aqui de investimento na economia o que a gente vai considerar aqueles investimentos em bens de capital quando aquelas empresas produzem máquinas ou equipamentos então nesse caso aqui é considerado investimento na economia e também os estoques vejam que quando uma empresa fabrica né uma grande quantidade de produtos e ela gera um estoque esse estoque ele é contabilizado aqui no PIB tá por quê porque foi produzido lembra que a ideia do PIB é contar tudo que foi produzido no país num dado período de tempo então os estoques aqui eles serão contabilizados mas lá na frente se esse estoque virar venda né se essa empresa vender esse estoque aí ele não vai ser contado novamente tá ele só é contado aqui realmente apenas uma vez então os bens de capital eles são chamados nas contas nacionais de formação bruta do capital fixo esse é o nomezinho aí que a gente dá pra ele dentro aqui da contabilidade social e o investimento em si né quando eu falo todo investimento da economia vai ser quando eu somo esse investimento em bens de capital mais a variação dos estoques tá esse daqui é o que a gente chama de investimento a nível agregado na economia né eu somar todos os bens de capital comprados no país mais os estoques o cálculo do investimento agregado não vai incluir isso daqui é interessante é um ponto de atenção não vai incluir investimento em ações e investimento em ativos de segunda mão como eu já tinha falado no início né não sei se vocês estão lembrados disso é por que que investimento em ações não entra aqui como investimento agregado porque é uma uma atividade puramente financeira tá lembra que a ideia do PIB é calcular produção né e quando a gente fala de investimento isso não é uma produção de investimento em ações isso não é uma produção e a compra de bem de segunda mão por que por que que não vai ser contado porque ele já foi contado em determinado momento né se aquela máquina tem dois anos ela já foi contada no PIB de dois anos atrás hoje né se ela é uma máquina de segunda mão ela não vai mais entrar nesse cálculo do PIB então introduzindo aí esse conceito de investimento agregado nós temos que na verdade o produto nacional vai ser primeiro o consumo das famílias lembrando que aqui a gente está numa economia de dois setores então vai ser o consumo das famílias mais os investimentos das empresas né então a gente na verdade está montando essa fórmula a gente está vendo o princípio aí até a gente chegar no PIB então por enquanto já que eu só estou trabalhando com empresas e famílias né a fórmula vai ficar desse formato produto nacional igual ao consumo mais investimentos né ou seja as empresas produzem bens de consumo e também bens de capital e por fim a depreciação esse é o último conceito que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje com certeza vocês já ouviram falar sobre a depreciação na incontabilidade fala-se muito sobre isso o que que é a depreciação é o desgaste é o desgaste do equipamento de capital da economia num dado período de tempo e essa depreciação vai entrar aqui também no cálculo do PIB nós não podemos deixá-la de fora então o conceito de depreciação introduz um novo conceito aqui que nós chamamos de investimento líquido que é o que investimento bruto menos a depreciação e também introduz o conceito de produto nacional líquido que é o produto nacional bruto menos a depreciação ou seja eu tiro a depreciação e aí nós temos os valores líquidos desses indicadores ok pessoal então é isso eu sei que foi realmente muita informação a aula é densa talvez para vocês nem tanto porque vocês são da contabilidade mas normalmente os alunos eles sentem o impacto quando a gente chega nas contas nacionais ou contabilidade social mas lá na aula que vem quando a gente completar aqui a nossa metodologia o nosso raciocínio de cálculo vocês vão perceber que fica mais interessante na parte da análise quando a gente chega ao final que contabilizou o PIB aí fica bem bacana da gente fazer análise para que serve o PIB que tipo de informação nós podemos tirar cerca daquele resultado o que que significa para a economia aquele resultado ok gente deixa eu ver alguém queria comentar alguma coisa fazer uma pergunta sobre a disciplina tirar alguma dúvida nesse momento alguém ainda ficou devendo seminário que gostaria de apresentar a gente ainda está com algumas pendências de notas né a Rebeca eu sei que já está ok tudo tranquilo então vai ter apresentação professora bom só eu deixaria esse último espaço da aula se tivesse apresentação se alguém tivesse preparado alguma coisa né já que tem alguns alunos devendo ainda né no caso a Karina ela voltou agora agora ah é a Karina era que estava com aquele problema na família né Karina aí aí eu fico a critério de vocês tá eu estava observando né inclusive a Rebeca me entregou tudo dos exercícios não foi Rebeca eu estava eu estava conferindo as atividades oi professora oi professora sim vamos lá eu só fiz aquela a prova lá que eu falei para a senhora né que eu tentava fazer e só aquela seminário eu não não fiz não tá tá vamos fazer o seguinte vamos se organizar porque assim eu percebi que tem muito aluno devendo as atividades tem um seminário Karina não sei se vai dar tempo aí de você fazer mas eu recomendo mesmo que não der tempo de preparar uma apresentação você pode usar esse finalzinho da aula né eu deixo aí para vocês para quem tiver devendo atividade para que possa fazer lá pelo portal então por exemplo deixa eu abrir aqui é lá no deixa eu tentar abrir aqui aqui tá na biblioteca virtual é deixa eu ver é bem aqui onde tem o adbox né deixa eu tentar abrir aqui tá aparecendo aí na tela para vocês tá né sim tá aqui viu Karina nessas aulas essa visão do professor né de vocês deve ser um pouquinho diferente cada aula dessas que eu postei tem uma atividade e aí eu recomendo né que você tente fazer a entrega dessas atividades usa esse esse período tá de restinho de aula inclusive viu Rebeca eu vou eu vou mudar aqui o método eu vi que os exercícios realmente preencheram muito aí o tempo de vocês né nem todo mundo conseguiu entregar cada aula dessa tem um exercício tá bom e a entrega é por aqui você pode fazer entregar por aqui eu faço a correção e aí a partir dessa aula de hoje vocês viram aqui que eu só né expliquei né foi uma aula bem teórica acredito que a aula que vem vai ser mais bacana para a gente debater né sobre o PIB e tudo mais conversar sobre alguns problemas sociais que é bem interessante veja que não tem exercício tá eu vou tem uma outra parcial que a gente vai fazer né e aí eu pretendo não passar mais atividade porque eu percebo que o período fica muito curto né pra vocês darem conta dessas atividades eu prefiro fazer um teste num dia só né que aí faz aquele testezinho naquele dia você já resolve já envia a prova pra mim eu já corrijo eu acho que é melhor do que vários exercícios não sei se vocês concordam comigo que aí pelo menos num dia só já resolve né não fica ali todo dia tendo que mandar atividade tá bom então a partir de hoje não tem mais atividade ok Rebeca e ali e aí só a Karina né que tá devendo aí procura nas aulas anteriores tá Karina desde a aula 1 tá então eu posso eu posso fazer todos os exercícios e enviar pelo e-a-the-box mesmo né senhora isso pode enviar tá qualquer dúvida em relação assim aos assuntos eu posso entrar em contato a senhora no whatsapp pode pode ok tá mas todas as atividades que estão aqui você pode baixar a apresentação da aula não precisa nem assistir necessariamente a aula porque é longo né você assistir todo o vídeo da aula gravada mas se você baixar a apresentação você já consegue responder as atividades tá bom tá ok ok meninas então é isso né eu sou a Rebeca e a Karina é aula que vem professora pode falar então a senhora não é mais colocar exercício né dar uma aula e um exercício é não vou porque assim na verdade eu percebi que ficou muita atividade pra vocês entregarem e muitos não conseguiram dar conta né foi isso que eu eu percebi e aí eu eu prefiro separar um dia né vai ter uma nota parcial antes da da P2 né e vai ser um testezinho que eu vou fazer e vocês vão resolver naquele dia pronto né não vão precisar mais ficar ali atrás de entregar vários exercícios né que foram foram seis ou sete Rebeca foram sete né sete isso sete atividades tá bom então pra evitar esse problema eu resolvi né não não passar mais atividade ok e aí eu eu deixo esse finalzinho de aula então pra Karina fazer as atividades e aí a gente na verdade tá no horário do intervalo né a gente tá no horário que deveria ser o intervalo mas aí como a gente já finalizou o conteúdo de hoje a parte teórica né então depois do intervalo seria na verdade é a parte de leitura né vamos fazer o seguinte vamos fazer o intervalo então e aí a gente retorna só pra pra ler o texto a gente vai fazer aqui uma leitura a gente discute e encerra a aula tá bom fica fechado assim vamos fazer o intervalo dez minutos aí a gente volta só pra ler o texto e eu já libero vocês ok tchau até daqui a pouco tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto